Não tem de gata, mas tem caba é boa. Não tem de gata, mas tem caba é boa. Não tem de gata. Não tem de gata. Tá aqui, tem de gata. Oitinha, a do mês, a do mês. Macarrão de hospital. Cara, casa, comida, 3 milhão por mês é um bap. Para de bambu, vai pra mulher da tua torna. Assim não, tem que xingar. Assim não. Não dá bola pra gente, tem que xingar. Com jeito que não arruma, xingando é que não vai arrumar. Mas tá ruim de mulher, hein? Tá ruim não, cara. Tá ruim, não. Tem que usar a cabeça, viu? Tá ruim. Já bolei. Senhorita, por favor, esse dinheiro é seu? Não, senhor. É, mas tava ali no chão, não foi a senhorita que deixou cair? Não. Engraçado, meu também não é. Então, será que... Bom, que tal se nós gastássemos juntos? Ah, pode ser, né? É, a gente toma um sorvete e tal, hein? Vamos. Vamos. Rapaz, rapaz, deu certo, meu. Olha. Colou, rapaz. Ah, dessa vez sou eu. Ah, dessa vez é minha vez. Ah, tá ruim. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Senhorita, essa nota caída ali no chão é sua? Não, senhor. Você tem certeza que não é sua? Tenho. Bom, você tem certeza que ela não é sua? Então, minha também não é. Vamos fazer uma coisa? Vamos gastar esse dinheiro em uma angula da praça quinta? Vamos? Vamos, vamos. Vamos. Eu não vou morrer pagão senão, eu também vou fazer minha fé. Chezinha, aqui, casadinho, morre junto. Preparo, vem se aproximando a gato. Dona, caiu, caiu da sua bolsa. Esse dinheiro aqui é da senhores? Não, não. Caiu da sua bolsa, eu vi quando... Não, não estou de bolsa. Será que foi da... Eu também não tenho bolsa. Que coincidência, foi um cacróbis. A senhora não caiu da bolsa da senhora, nem caiu da minha. Quer dizer que o dinheiro não é de ninguém. Que tal se a gente fosse gastar juntos? Ótima ideia. Então, vamos lá. A senhora conhece o literário? Não, eu vou mais fundo. Com cem prata eles pegaram uma mulher, eu vou botar 500 pila, vou pegar cinco mulheres. Dona, esse era seu? É, é meu. Que meu? Seu coisa nenhuma é meu, botei aí pra secar, botei ao plano. Não, senhor, eu achei é meu. E achou o que? Esse era meu. Que seu? É meu, senhor. Ah, meu coisa nenhuma é meu, eu achei é meu. Eu achei é meu. É meu, vou pegar. Ih, botei na coisa nenhuma. Vou pegar. Vai pegar? Ih, botou na caixa com o nome. Vem pegar, seu homem, vem. Vem pegar. Gosta. Ótão é meu dinheiro. Aqui, ó. Vem pegar, seu homem, vem, vem. Não, meu dinheiro não, eu vou fundo, eu vou pegar. O que? Vou fundo. Vai, pularca, pularca. Ótão, me dá meu dinheiro. Não, 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 não. O dinheiro não, 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 não. Tá pensando no quê? Pularca, pularca. Ai, pularca. Pularca. Tá pensando no quê? O que? Ficar com o dinheiro dos outros? Que a moleza vai empurrar a bebida em ladeira. Peguei o meu. Peguei... Dona, peguei troco demais. Olha o troco. Olha o troco. Peguei... Peguei...